Alternativa Família Torres Vedras A pessoa da perfeição como se fosse um dia-me-dia Tu querias ser perfeito para além da periferia Sou bastante hipnótica quando transformo no que sou Sou tudo para além da ótica quando tudo é o poder Não sou covarde, não quero descer com muito escândalo por aí Sou um objectivo em frente e os meus mandos todos aqui Sou doce tipo contraditório com dois sentidos de vida Porque tudo é periódico e tens que dar valor à vida Eu sou como tu que carrega o peso da sacrola Velhos tempos de escola que carrega o peso da esmola Que não chega para pagar os provos que recebo Mas chega para pagar o que tudo na life enfrento São dias como outros acompanhaste chuva e frio Queixas-te muito, olha para os da rua com a vida polupiu Pensas que sabes tudo com as tuas palavras e muita lábia Mas para mim é fake, não queiras ensinar uma sábia Truques, dicas e estilos Eu me transformo, transparência e realidades Do meu mundo ilusório Trasquevo no fundo, tudo o que me faz lançar No mundo, na vida, no mundo O que eu quero é sonhar Sou filha da rua, meu caminho eu quero alcançar Viver para ti para até a morte me levar Ser feliz cada dia sem ter algo a duvidar Quero ser eu agora sempre o que eu quero é sonhar É tudo bem real quando vejo no possível E tudo é normal quando a minha escrita é invisível Não sou se todos podem ver para além da minha introspectiva Mas eu faço-me ver com esforço dentro da minha expectativa Eu sonhei para além dos universos tudo o que queria Eu sonhei tudo o que podia mas senti-me fraca sem saída Contei comigo própria para fazer a minha missão Eu não preciso de jeito hipócrita, o que faço é de coração Eu não sou idiota, não preciso do teu aconchego Luto para mim pelo que quero e para o sucesso só eu chego Eu não sou do tipo falso, aqui do latra qualquer um só Quem se realça torno-me na fã número um De acordo de nada só porque sou a filha da imperfeição Então diz-me melhor que eu que começaste mesmo no chão Tentei subir ao topo e mais de uma vez me empurraram Ainda há de chegar o dia, pois não foi desta que me mataram Truques, dicas e estilos Eu me transformo em transparência e realidades do meu mundo ilusório Transcrevo no fundo tudo o que me faz lançar No mundo, na vida, no momento Porque o que eu quero é sonhar Sou filha da lua, o meu caminho quero alcançar Viver para tempo até a morte me levar Ser feliz cada dia sem ter algo a duvidar Que é que deu agora sempre o que eu quero é sonhar Viver para tempo até a morte me levar Viver para tempo até a morte me levar